Quer saber qual é a nossa recomendação de renda fixa global em julho? Então vem conferir nosso Onde Investir. O investimento em renda fixa global está com o tempo parcialmente ensolarado. Ele traz oportunidades, mas no momento exige um pouco de cautela. Do lado do ensolarado, os juros nos Estados Unidos seguem patamares altos, permitindo o investidor aplicar o seu patrimônio em um investimento com potencial elevado e riscos relativamente baixos, tanto considerando os títulos do governo americano quanto os títulos privados de menor risco, conhecido como high-grade. Além disso, a maior parte dos ativos de renda fixa global são prefixados, ou seja, eles têm a taxa definida para o vencimento na hora da compra, tornando uma janela interessante para o investidor. Os dados de inflação melhores, observados agora no mês de junho, animaram os investidores, sinalizando o enfraquecimento suave da maior economia do mundo e fortalecendo as expectativas de que o Banco Central americano possa começar a dar início ao ciclo de corte de juros agora no segundo semestre. Para nós, o primeiro corte deve ocorrer agora em dezembro, mas entendemos que as chances disso ocorreram um pouco mais cedo. Por fim, o investimento em renda fixa global fornece a possibilidade de dolarização de parte do seu patrimônio, que permite ao investidor se proteger de uma potencial desvalorização da nossa moeda frente ao dólar. Já o lado menos ensolarado dessa classe de ativos é a incerteza sobre o rumo dos juros e da inflação na maior economia do mundo. Dessa forma, o risco de investidores elevarem suas perspectivas para os juros no futuro pode impactar o preço de títulos prefixados. E por isso, a alocação em renda fixa global demanda cautela, no momento priorizando os vencimentos mais curtos de até dois anos, sempre respeitando a sua política de investimento. Lembrando que uma das alternativas mais simples e seguras para investir em renda fixa global é por meio de fundos de investimento que oferecem a diversificação para o mercado que também possui seus riscos. Confira agora nossas recomendações para a renda fixa global para esse mês de julho. E lembre-se, elas não são as únicas possíveis, mas sim opções viáveis que a gente selecionou para você. E se você quiser saber em detalhes a nossa sugestão atualizada de alocação para as principais classes de ativo, acesse o link na descrição e vá conferir lá na Reconnect. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal. Eu fico por aqui, até a próxima e tchau.